E entenda porque o gengibre é bom para a pressão O gengibre ajuda a reduzir a pressão alta por ter a propriedade de afinar o sangue e por ser anti-inflamatório O que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e facilitar a circulação do sangue Por isso o gengibre é na verdade muito bom para a pressão e não aumenta, pelo contrário Por melhorar a circulação, o gengibre também ajuda a prevenir trombose, AVC e até problemas cardíacos, como o infarto Para conseguir esses benefícios, deve-se consumir cerca de 2 gramas de gengibre ralado ou na forma de chá Lembrando que o gengibre fresco tem mais benefícios que o gengibre em pó ou em cápsulas Benefícios do gengibre O gengibre é uma raiz que traz os seguintes benefícios para o organismo Reduzir a inflamação Facilitar a respiração e aliviar os sintomas de tosse e falta de ar Prevenir náuseas e vômitos Combater a azia e gases intestinais Aliviar a dor causada pela artrite O gengibre pode ser usado na forma de chá, adicionado na água para beber ao longo do dia ou na forma de raspas na salada ou na carne Contraindicações O gengibre está contraindicado para pessoas que usam medicamentos para baixar a pressão ou para afinar o sangue, pois podem aumentar o efeito do remédio e causar mal-estar, sangramentos e desmaios Além disso, em caso de pedra na vesícula, essa raiz só pode ser consumida segundo a orientação médica Remédios caseiros para baixar a pressão Outros remédios caseiros que ajudam a baixar a pressão são o chá de mangaba, a água de alho, limonada com água de coco, suco de laranja com beterraba e o suco de laranja com berinjela Além de utilizar os remédios caseiros para baixar a pressão, também deve-se evitar o consumo de sal e de produtos industrializados ricos em sódio Como molho de soja, molho inglês, sopas em pó e cupos de caldo de carne e de legumes Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde